O que eu imaginei, como vimos tanto enquanto eu brigava, nunca imaginei, como vimos em falta de alguém, nunca imaginei, como vimos tanto enquanto eu brigava, coisa e diferença, o diferencial. Família Miquel, estou aqui neste momento no Shopping Fortaleza, estou aqui com um garoto muito talentoso, super, super talentoso, ele aqui vai mostrar o seu talento e estou a certeza que vocês vão gostar aí. Olha só, como é que é, mano? Obrigado. Como é teu nome? Anderson. O jovem chama-se Anderson, ele vai fazer uma canção do Jerusalém, só na quarentena, não é? Sim. Vai Anderson, mostra aí teu talento. Nunca imaginei, como vimos tanto enquanto eu brigava, nunca imaginei, como vimos tanto enquanto eu brigava, coisa e diferença, o diferencial. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar, vou amar, vou amar, até deixar enxergar. E se o mundo acabar, a tempo pode acabar, mas vou viver contigo na cidade, baby, tenha fé, quando essa pandemia acabar. Mano, olha só, como vocês viram, o Anderson é sem dúvida um talento. E aí, estou aqui para fazer esse vídeo com o Anderson, só tenho a certeza que vocês vão gostar desse vídeo. E para quem é produtor, por favor, mano, o Anderson aqui está pensando que é oportunidade. Na real, ele tem talento. E Anderson, o que é que tu tens a dizer para, caso apareça alguém que esteja interessado em dia? Sim, 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 e para quem ver este vídeo, por favor, partilham, como eu tenho partilhado nas redes sociais. E está precisando também de apoio, e para quem quer me dar uma oportunidade, por favor, família, eu vou dar o meu máximo, e a família, por favor, agarra-me, por favor. Tá bom, fico aqui, Mano Anderson, olha só, obrigado por estar no tempo, e agradeço muito, bastante, e espero ver você mais, 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 menos, ok, mano? Até já, se liga.